Olha a hora em meio-dia, 17 minutos, imagens ao vivo da Avenida Guanambi, bem em frente à divisão de homicídios. Uma cena incomum para a hora do almoço, o trânsito está fluindo aí, já chegando na BR-116, não é o que a gente costuma ver aqui todo dia, né? Realmente, uma cena bem diferente. Vamos agora para outro ponto, a gente tem imagens da BR-116, aí sim o movimento mais intenso. Seguindo agora para Washington Soares, no cruzamento com a Oliveira Paiva, aí sim há retenção por conta do semáforo no cruzamento. Olha, moradores do Morro Santa Terezinha, aqui em Fortaleza, tomaram um susto ontem. A chuva que caiu nesses últimos dias fez com que parte da encosta desmoronasse. A Defesa Civil foi para lá, viu? E por questão de segurança, parte da Avenida Vicente de Castro precisou ser isolada. A área afetada pelo deslizamento é, segundo a Defesa Civil, a de um canteiro de obras. Essas pedras são de um muro de contenção que terminou caindo. Não existem casas no local e ninguém ficou ferido. Mas foi um susto. Depois do que ocorreu, a preocupação dos moradores era que a área ficasse isolada. E que também uma proteção fosse feita. Trabalho que durou até a noite. Você vai entender agora por que esse estrago aconteceu. Essa parte do Castelo Encantado, onde a gente está, fica em uma ladeira, inclusive bem íngreme. Então, quando chove forte, que foi o que ocorreu, essa água vem nesse sentido aqui e esbarra ali. Naquela parede de tijolos. Parede pequena, inclusive. Mas choveu tão forte que a estrutura não suportou. Mesmo sem gravar entrevistas, os moradores disseram para a nossa equipe que estão com medo que as casas deles possam ser afetadas. Houve um isolamento por questão de precaução, para evitar justamente de algum veículo pesado passar ali, causar algum transtorno. Mas nenhuma família foi afetada, até mesmo porque as famílias que residiam ali já foram todas acomodadas pela prefeitura, já saíram dali. Justamente para ser implementada aquela obra de contenção e urbanização daquela área. Os moradores do Parque Presidente Vargas chamaram o meu bairro na TV para fazer uma denúncia. Eles denunciam ali uma obra que está parada, a obra de uma escola que foi demolida para construir uma nova, um novo prédio e isso não aconteceu. Pois é, né? O problema é que a obra parou, como disse a Patrícia, e ninguém sabe por lá quando a escola vai voltar a funcionar. A Marina Alcântara está ao vivo na comunidade, bem pertinho dos moradores. Marina, os alunos estão estudando numa escola provisória, digamos assim, mas a informação que a gente recebeu é que eles querem voltar mesmo é para esse prédio aí, estudar pertinho de casa, não é mesmo? Uma ótima tarde para você e a todo mundo da comunidade. Boa tarde, Marina. Oi, Luiz, Patrícia, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso mesmo, essa escola é bem querida aqui da comunidade, uma escola bem tradicional, que existe há quase 30 anos. Por aqui os moradores praticavam esporte, também tinha a Festa Junina, que era aqui dentro da escola e eles estão sem esse espaço, que é um espaço de educação, de cultura e de lazer também para eles. E eles querem essa escola de volta, né? A gente esteve aqui no domingo e fez bastante imagem aqui nesse local e o nosso repórter cinematográfico, Ribeiro da Silva, ele conseguiu mostrar aqui a parte de cima, aqui da escola, que a gente não consegue ver daqui de baixo. Do alto, a gente consegue ver melhor o terreno da escola e percebe que nada foi feito. Da escola antiga, Patrícia, não existe mais nada, tudo foi retirado, até os entulhos da escola também foram removidos, não tem nada da estrutura antiga, nada se aproveitou. E da escola nova, que deveria estar em obras aqui, também não existe nada, nem alicerce tem, nem material de construção, nada. O que a gente consegue ver nas imagens é só muito mato crescido, água empoçada, que é um perigo aqui para a comunidade, a preocupação com relação à saúde, com tantos casos aí de chikungunya que preocupam os moradores. Mas eles gostam muito da escola, mesmo existindo uma escola nova, essa escola é mais distante para a comunidade, é essa que a escola antiga, eles podem vir a pé, as crianças podem vir a pé e por isso eles têm esse apego e querem realmente essa escola pronta, essa escola de volta. E para entender melhor essa história toda, vamos acompanhar aí a reportagem. A pintura no muro indica a fachada de uma escola e traz uma mensagem que fala de lições de cidadania e amor, mas faz tempo que por aqui a aula é de descaso com a população. No endereço aqui da escola Parque Presidente Vargas, existe uma placa que traz detalhes da obra, a placa indica o prazo de conclusão dos trabalhos, 240 dias corridos e traz o valor também desses trabalhos, mais de 6 milhões de reais. Mas falta uma informação, quando é que essa obra começou? A gente vai conversar aqui com a Hélio, que sabe contar essa história para a gente, o Hélio é vizinho aqui da obra, né? Hélio, esse trabalho começou quando? Em setembro, na primeira semana de setembro, iniciou, aí teve a demolição, foi uns 15 dias de demolição, depois vieram gente, engenheiro, bateram foto e tudo, mas parou. Dezembro, apareceu ninguém, ficou vindo só vigia. Em abril, março, abril, nem vigia mais veio, ficou abandonado. A porta ficou aberta? Ficou aberta, eu que coloquei um cadeado. Sem escola nova, olha só como é que fica a situação da entrada, um muro virou um grande ponto de lixo, aqui com o perigo do criadouro do mosquito Aedes aegypti, né? Eu vou conversar aqui com o Estênio, que é agente de saúde e também morador aqui do bairro. Estênio, qual a preocupação de vocês aqui por conta desse lixão aqui? A nossa preocupação é que agora com o alto índice de chikungunha, dengue, zika, né, que está assolando aqui a nossa comunidade, a preocupação aumenta maior. Eu, inclusive, trabalhei aqui, encontrei bastante foco no mosquito, né, mandamos para a Secretaria Municipal de Saúde e até agora estamos esperando a resposta aqui para retirar esse lixo. Sempre foi assim com esse lixão? Não, esse lixo foi depois que o colégio foi praticamente abandonado, né, e a população aproveitou e fez um ponto de lixo aqui. Um desrespeito, né, também? Um desrespeito também da população que também deveria ajudar um pouco, né? O protesto dos moradores está na porta da escola. Eles pedem também mais respeito pelo local. Além do lixo, outra reclamação dos moradores aqui do bairro é com relação ao mato crescido. A gente está aqui na calçada e é até difícil para passar, porque tem muito mato por aqui, faz tempo que o mato não é retirado. E para passar, gente, quem precisa circular aqui pelo bairro, né, passar por essa rua, tem dificuldade. O que a senhora queria que fosse feito aqui? Já faz bastante tempo que está assim, né? Sim, nós tínhamos uma previsão de 240 dias. Foi alugado um novo prédio no Conjunto Esperança, o Colégio Alcion, para colocar os alunos lá. Demorou muito a sair daqui e um prazo de 240 dias para entregar a escola pronta. Mas até essa data ninguém dá notícia de nada, ninguém se comunica com a gente, o que que acontece, por que que a construtora não começou. E aí está a nossa escola, só o terreno para juntar mosquito da dengue, é zika, é chikungunya, tudo que você possa imaginar de ruim aí dentro tem. A Jéssica é aluna do colégio, estuda aqui desde a sexta série, estudou no prédio antigo, né, Jéssica? Tem esperança de estudar no prédio novo? Pelo jeito que está, é como se Deus quiser fazer o terceiro ano ano que vem, não tem como se continuar desse jeito, a gente querer o sonho de terminar o terceiro ano na escola nova. E como é que é a situação lá da outra escola? Ela é muito pequena para muitos alunos. A escola que está substituindo essa por enquanto, né, que sua filha está estudando, fica pertinho daqui, fica em qual bairro, fica próximo ou não? Fica no bairro vizinho, Conjunto Esperança, fica longe um pouquinho, se fossem a pé ficaria bastante perigoso e longe. Aqui ele vinha a pé, tua filha vinha a pé para cá? Vinha a pé, tranquila para cá a pé. Eu fico muito triste a situação de ver a escola hoje abaixo e não ter uma resposta dos nossos governantes em relação a isso. É, a gente continua aqui na escola para dar a resposta que a população aguarda tanto, né, quando é que eles vão ter essa escola de volta. A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado, que é responsável pela obra da escola do Parque Presidente Vargas, e eles não mandaram nenhum representante para dar entrevista aqui para a gente, mas mandaram uma nota com essas informações. E a nota diz o seguinte, que a empresa contratada pela obra rescindiu o contrato e que eles estariam aí no processo de contratar uma segunda empresa e que essa contratação vai acontecer até o fim deste mês de junho e que a obra da escola nova, né, que o pessoal tanto aguarda, vai começar, segundo ele, segundo a nota, no próximo mês, no mês de julho. Notícia boa, né? Vamos aí acompanhar o pessoal da comunidade, está todo por aqui. A Secretaria também falou com relação à limpeza do entorno, como você viu na reportagem, muito lixo, mato, e eles disseram o seguinte, que iam entrar em contato com a Regional 5 para fazer a limpeza. E hoje aqui, quando a gente chegou, a gente pôde verificar que aquele lixo que a gente mostrou na reportagem, o lixão que ficava aqui na entrada da escola, foi retirado, né, Vitória aí para a comunidade, o lixão foi retirado daqui. Mas o mato, a gente pode pedir aqui para o nosso negrafista, o Amaro, mostrar, o mato, ele continua aqui nesse local, tem muito mato, os moradores falam que na parte de trás da escola também tem lixo, né, eles também pedem essa limpeza. E tem muita gente por aqui, o pessoal todo ansioso, querendo saber. E agora eu vou saber da comunidade o que eles acharam dessa resposta, né, a Vitória, ex-aluna. Vitória, a empresa, né, a secretaria disse que a empresa vai retomar a obra em julho, vocês vão acompanhar? Com certeza, a gente vai fazer um acompanhamento diário e para que essa obra, ela seja entregue, que a escola seja entregue para nós de volta, né, que é como você falou, é onde tem educação, onde tem cultura e onde tira a maioria dos nossos jovens da rua. Então é um bem para a gente. Então vamos acompanhar isso, né, a comunidade, a gente do CETV vai acompanhar o retorno aqui, a conclusão dessa obra tão esperada aqui pelos moradores do Parque Presidente Vargas. Eu volto com vocês no estúdio, Luiz e Patrícia. Ok, Marina. Bom, a nota diz que a obra deve ser retomada em julho. Eu imagino que o prazo é o mesmo que está aí na placa, né, 240 dias. Então vamos acompanhar aí, oito meses, fevereiro, eu acho que essa escola deve estar pronta, né? É isso aí. A gente vai acompanhando junto com a comunidade, a comunidade fica ligando para a gente, para ver se saiu alguma coisa do lugar, né, e como a gente viu na imagem do alto, só está o terreno. É verdade. E o muro aí cobrindo o terreno, né, arrudeando o terreno. O resto não tem mais nada. E é bom que a data, a gente percebeu que a data do início dessa obra não está aí na placa, né, Marina? Você mostrou para a gente a placa na reportagem. É o que fica mais difícil para a comunidade acompanhar. A placa está aqui atrás, como vocês viram na reportagem, traz lá. Pois é, vamos acompanhar então. Em fevereiro a gente retorna. Obrigada, viu? Obrigado a todo mundo aí do Presidente Vargas. E vamos para mais um intervalo. E no próximo bloco a gente fala da vacinação de cães contra a leishmaniose, também conhecida como calazar. É, e uma perseguição policial aí, ó, na Avenida Leste Oeste, terminou com um ciclista atropelado. Os detalhes dessa história daqui a pouquinho, quase meio dia e 28, a gente está te esperando na volta. São João Marretado de Bom é na Laser Eletro. Venha conferir. TV LED Toshiba 28 polegadas, só 945. TV LED 39 polegadas com Wi-Fi integrado, só 12 de 138. Smartphone de última geração com Team Chip incluso, só 12 de 2750. Lavadora para as tempos de 11 quilos, só 1390. Cama Box Aproveite, só 12 de 1990. São João Marretado de Bom é na Laser Eletro. Venha conferir. Ela é primorosa. Vem me ajudar a cozinhar. Vem te ajudar a cantar, porque na cozinha você que manda. Ela é primorosa. Quer sempre mais. Quem faz com capricho, faz com primor. Ela é primorosa. Novo Sorriso Evolution. Franqueamento com proteção para a evolução do seu sorriso. Aviso, a marca registrada do Brasil é o sorriso. Lugar onde a felicidade achou o paraíso. Se tem celebração e alegria, tem sorriso. Novo Sorriso Extreme White Evolution. Tecnologia Ultra White para o sorriso mais branco e protegido. A evolução do seu sorriso para o seu melhor momento. O sorriso é a cara do Brasil. Eu vim comprar a Imecap Hair, mas me ofereceram este outro produto mais barato. Levei vantagem. Vantagem. Viu só? Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Quem leva vantagem é o seu cabelo. Imagine uma situação fácil. Tipo relaxar no domingo. Na beira do mar. Ao lado de amigos. E daquela pessoa especial. Tá fácil, né? Agora mais fácil. Só mesmo comprar na Apiguana. Aparador de fio de nylon Tramontina por 5 de 30. Furadeira de impacto Bosch 3 velocidades por 5 de 50. Moto Esmeril Tramontina por 5 de 39. Soprador térmico Black & Decker só 5 de 35. A Piguana. Tudo mais fácil. Eulvira está sendo manipulada por Thomas. Mas ela quer virar o jogo. Vamos ver o que tem no seu quarto, senhor Thomas. Hoje. Novo Mundo. De volta a meio dia e 31. Olha, uma perseguição policial hoje cedo na avenida Leste Oeste acabou com um ciclista atropelado. Foi depois de um assalto no bairro Vila Velha. Olha, a polícia foi chamada e conseguiu localizar o carro onde estavam os suspeitos. É esse carro que a gente vai mostrar aí, ó, que aparece batido nas imagens. Ele foi perseguido por PMs, houve troca de tiros e o suspeito só parou depois de bater aí, ó, nesses outros dois carros. Um dele, um desses carros foi parar inclusive no canteiro central. Depois ainda atropelou um ciclista e bateu num poste como a gente está vendo. A polícia prendeu em flagrante o Davi Ribeiro de Souza. Ele estava com um revólver calibre 38. O suspeito foi levado para a delegacia do Pirambu. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir. O ciclista foi socorrido por uma viatura da PM até uma unidade aí próxima da avenida Leste Oeste. O Ministério Público Federal no Ceará pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar denúncias de corrupção em obra do Castanhão. Um dos investigados teria até realizado serviços técnicos na Procuradoria da República em Fortaleza. Há também suspeita de cartel entre construtoras numa licitação de 2005 na Secretaria de Recursos Hídricos. Segundo a delação de executivos da Odebrecht, o pagamento de propina aconteceu durante a gestão do ex-governador Lúcio Alcântara. Veja com Alessandro Torres. O diretor da Odebrecht, Ariel Parente Costa, fez a delação na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Disse que o ex-governador do Ceará, Lúcio Alcântara, está envolvido no pagamento de propina. O executivo da Odebrecht explicou como era feito o pagamento da propina. As programações eram feitas para a cidade do Recife, na Casa de Câmara do Mônaco, cujo endereço é na Praça Joaquim Nabu, visível ao restaurante Lúcio Alcântara. E, através de uma pessoa contratada para transportar esse recurso para Fortaleza, eu nunca conversei com o governador sobre esse assunto. O delator disse como era tratado o ex-governador Lúcio Alcântara. O corinômio do governador era Zagueiro, Zagueiro da Seleção Brasileira Lúcio. Os delatores da Odebrecht citaram dois ex-secretários de recursos hídricos do Ceará, César Pinheiro e Ednardo Ximenez Rodrigues. Também citaram o ex-superintendente de obras hidráulicas, Leão Humberto Montezuma Santiago Filho, e um quarto envolvido, um engenheiro que teria relação com o Ministério Público Federal no Ceará. Marco Antônio Aralíos era, ou talvez ainda seja, assessor do Procurador da República do Ceará, Alexandre Salles. Marco Antônio, ia na secretaria, verificava a documentação relativa ao consórcio, criava exigências, algumas vezes tornais, que atrapalhava, atrasava as soluções do problema. E quando alguém do consórcio procurava a secretaria para saber o mandamento de algum processo, quer seja de pagamento, quer seja de um aditivo, quer seja de um reendulso de juros por atraso de pagamento, ele criava alguma exigência com a finalidade de se procurar para aceito de propinas. Isso ocorria por diversas vezes. não existia um percentual fixo para o pagamento. O delator disse não se lembrar do valor da propina paga ao engenheiro Marco Antônio de Alencar Araripe. variava, variava. 30 mil, 40, variava. Não me recordo bem esses valores. Por muitos valores, e como eram variáveis, eu não tenho esses números. Segundo o assessor disse ao delator, o procurador da República citado não sabia do pagamento. Uma coisa importante é que ele fazia questão de ressaltar que o procurador não tinha conhecimento. Eu nunca mais tinha contato com o procurador. Não o conheço nem de fotografia. Então, ele sempre fazia essa ressalva que o procurador não tinha conhecimento disso. O procurador da República, Alessandro Salles, disse que só soube deste caso depois da divulgação da delação premiada. afirmou que é a favor da investigação ampla e que é vítima desses acertos. Através do advogado, o engenheiro Marco Antônio de Alencararari pedisse que não recebeu propina. A defesa do ex-superintendente de obras hidráulicas Leão Humberto Montezuma Santiago Filho também negou taxativamente que o cliente tenha recebido qualquer tipo de propina. O ex-secretário de Recursos Hídricos César Pinheiro disse que não vai se pronunciar. O ex-governador Lúcio Alcântara na época do PSDB hoje do PR fez uma cirurgia nesta segunda-feira e segundo a secretária está impossibilitado de falar. O Ministério Público Federal informou que os supostos crimes atribuídos ao ex-governador Lúcio Alcântara estariam prescritos ou passaram do prazo para a condenação. Por isso, a Procuradoria da República pediu a extinção da punição. Também vai valer ao ex-secretário de Recursos Hídricos Ednardo Ximenez Rodrigues mas por outro motivo o ex-secretário morreu há dois anos. E o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral é condenado. Os detalhes no Jornal Hoje. Olá, Evaristo. Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje o ex-governador do Rio Sérgio Cabral do PMDB é condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato. A mulher dele, Adriana Anselmo foi absolvida. Mais um carro forte assaltado em São Paulo o número de ataques a carros fortes nesses seis meses já é quase igual ao do ano passado inteiro. Seis estudantes brasileiros vão disputar a Olimpíada Internacional de Matemática que pela primeira vez será aqui no Brasil. Eles vão concorrer com estudantes de 100 países. E hoje é dia do santo casamenteiro. Já é tradição entre os solteiros o bolo de Santo Antônio. No recheio mil alianças apenas duas de ouro quem pegar diz a crença casa em menos de um ano. Será mesmo? É no Jornal Hoje a 1h20 da tarde. Até lá. Hoje aqui em Fortaleza pessoal teve vacinação de cães contra a leishmaniose conhecida popularmente como calazar. Uns 800 animais sadios receberam a dose de graça contra essa doença que é transmitida por um mosquitinho e que pode contaminar os seres humanos inclusive levar à morte. Só esse ano três pessoas morreram aqui no estado duas pessoas em Fortaleza depois de pegar a doença. O Brasil registra 90% dos casos da doença em todo o mundo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Essas doses foram doadas por um laboratório e você que tem cachorro a orientação é vacinar todo ano o animal para evitar a contaminação. Agora mais uma pausa e na volta vamos encontrar o estudante que começou uma campanha para pagar os estudos no exterior. Ele conseguiu ajuda, viu? O que será que ele conseguiu? Já, já depois do intervalo e a gente fala também do dia do Santo Casamenteiro é isso mesmo tem homenagem de casais a Santo Antônio. E é homenagens lá no Cariri meio-dia 39 minutos não sai daí nosso intervalo é bem rápido. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto